Ah, temos surpresa, o Vera é muito malandrinho. Tem Shang-Chi. Shang-Chi não está sozinho. Ele está com o Morris, gente. Olha o Morris aí. Olha o detalhe da pintura da asa. Sim, que ele é tudo meio fruta-cor mesmo, né? Exato. Ele é um ser mágico, né? Místico, né? De tetálogo. Esses seres desse lugar aí é bem legal, né? Aquele leãozão. Sim, é. Todos os seres da... Tem a raposa de nove caudas logo no começo também. Eu acho que o Morris... A gente falou que ia acabar os spoilers. É, só o pessoal. Não, tudo bem. Mas eu acho que o Morris vai continuar. Ah, eu também acho. Provavelmente. Você não acha? Eu acho que a desnegócia desses personagens fofinhos que... Dá pra fazer pra mim. Dá pra fazer pra mim. Imagina se não tem uma peluça dessa. E a dupla do Shang-Chi com a Kate funcionou. Sim. Tanto que no final do filme ali eles ainda estão juntos. São chamados meio que juntos e tal. Isso, é. Muito bom. E esse uniforme aí a gente já sabia, já tinha visto nos pôsteres e tal. De dragão, né? Escama de dragão. Não, ficou muito boa. Representou bastante, eu acho. Ele tá aí, ó. Detalhe, né? Ele tá com os 10 anéis nos braços, certo? Já é o... Já é o bichão. Ele já é o bichão. Muito bom. Vai que vem mais, né? Exato. Vamos aguardar, certo? Então agora a gente vai trazer aqui também Disney Plus. E a Jéssica tem uma dica. Dá pra pegar, Vera, a tatuagem da Jéssica aqui, ó? Na perninha, ó. É a minha cachorra. Mentira. Olha só, não é a cachorra da Jéssica. É Star Wars. Tem os mais Star Wars. Sempre, né? Sempre Star Wars. Pode jogar, Vera. Ai, olha ele, gente. A cena que me fez tremer. Essa cena me fez tremer também. Puts. Porque a gente não sabia. A gente tava falando aqui de spoiler. Eu não sabia, eu não sabia. A gente tava falando que a gente recebe e tal. Isso a gente não sabia. Mas tem várias coisas que a gente não sabe, né? E isso é uma coisa... E assim, eu agradeço por a gente não saber. Porque também era uma coisa que a gente... Sim, estraga muito a nossa experiência, né? A nossa experiência, exatamente. Exato. Então esse aí é o look 1 para 10, obviamente. Naquela cena que ele chega pra resolver, pra acabar com os Dark Troopers. Só ele, né? Só ele. E olha quem tá ali. Tem um Dark Trooper mortinho. Tem um Dark Trooper estatelado ali. Falecido. Na base. Temos um Dark Trooper que a gente lançou já também. A gente faz meio um parzinho aí. Exatamente. Pode fazer um diorama com ele. A gente fez de propósito justamente pra combinar com ele, né? Ah, legal. Porque o Mando tem o Moth, aí tem ele com o Dark Trooper. Todo mundo tem um amigo ali. E aí tá o Luke com sua mão com a luva. Sabre de luz verde. Fazendo a força aí, né? Usando a força aí. Force push. É. E eu gosto muito quando eu, particularmente, prefiro capas de modelagem, sabe? Ah, porque a gente... Com ventinho, né? Isso, e com ventinho. Eu adoro um ventinho. Assim, ó, tá vendo? Um ventinho. No meu conceito, todas as minhas roupas tem ventinho. É legal fazer capa com ventinho, Adri? Olha, a capa é porque o tecido, ele ajuda a dar o movimento na peça, né? Você começa a ver ela com uma silhueta assim mais legal. Se fosse... Imagina, só uma capa assim. Caidinha. Fica meio borobuchona. Igual a vida real, né? Ou mesmo sem a capa, né? Se tivesse a capa, a capa realmente complementa. A capa dá um tchão em vários momentos. Mas sabia que eu nunca esqueci, vocês lembram de Incríveis? Quando ele fala, ele fala, tipo, não, pelo amor de Deus, capa não. Aí mostra que todos os heróis que tem capa morrem. A Edna, a Edna, que ela fala, nada de capa. É, muito bom. É, mas o Luke Scrawl, que dá e pode usar a capa. Sim, sim. O Super Homem pode usar a capa também, porque o que vai acontecer? Sim, mas o Super Homem, a Edna ia vetar, ela ia falar nada de capas pra ele, com certeza. Então vamos, vamos esperar. Temos mais uma aí, Vera, pode pôr. Ah, essa daí é chocante, né? Eu espero que sim. Vamos ver. Ah, essa é demais. Eu vou te falar, viu? Eu vou falar pra vocês o negócio. Eu sou fanzaço da Soka. Um pra quatro. E agora ela chega em Legacy Replica. Você tem presente essa peça. Mostramos ela um 10, certo? Abrimos pré-order dela na semana passada, inclusive. Está disponível já. A capa. Dá muito movimento, gente. Fica super legal. E a sapatilha ninja dela ali, né? E o sabre, o jeito que ela segura, que é diferente, né? Tipo, como se fosse um espadão. É, a gente comentou... Um espadão. Uma espada, né? A gente comentou na ensaio passada, né? Que ela tem essa pegada e ela usa dois sabres de tamanhos diferentes também, né? Sim. Tem o sabre longo e o sabre curto. Olha, mais detalhes da base aí. Da base. Essa partilha que a gente falou. E é legal que ela tem essa roupa. É uma roupa bem... Bem linda, assim mesmo. A calça, né? Larga. Confortável. Samurai, calça samurai, gente. Olha só, eu não sei. Eu não sabia. Detalhes da moda aí, calça samurai. E aí, o outro par de braços. Eu gostei desse par, hein? Acho que eu gostaria. Mais defensivo, né? Mais essa do que o outro. É que a outra de capa meia... Esse ângulo aí que o Vera... Volta um pouquinho, Vera. Esse ângulo meio de lá... Mais um pouquinho. Ó, esse ângulo assim ficou muito legal. Muito legal. Ó. Rosário Dawson. Nervosa. Excelente. Nervosa. Drillou. A soca. Ótima escalação aí. É, eu gosto dela. Ó a capa aí, Dri, que você falou. A capa sempre marcando presença. Dando bastante movimento pra peça. Muito bom. A capa, você... Utiliza o mesmo processo, o mesmo programa? Tecido é melhor fazer em outro lugar? É, a gente usa o ZBrush como software de modelagem principal. Mas, às vezes, não é uma regra. Mas, às vezes, a gente usa outros softwares pra fazer roupa. Porque ele simula umas dobras de uma forma melhor. Mas, não é regra. Às vezes, a gente faz a capa também direto no ZBrush. Depende bastante do caso, assim. Entendi. E aí, vamos fazer esse cosplay aí pro Halloween, Jé? Só se você vier de visão. Halloween. Só se você vier de visão. Não, mas aí, não. Então, você tem que vir de açúcar, então. Pra pintar o rosto ou não pintar sozinho. Então, se você vier de visão, gente. Uma baixa assinada. Coloquem nos comentários. Marcelo de visão. Que fantasia vocês querem? O próximo programa... A gente quer vir de Halloween. O próximo programa é Halloween. Vamos enfeitar de Halloween aqui. Então, ainda... Vamos continuar aqui com o Disney+. Só que agora a gente vai sair de Star Wars. E vamos para... Para onde que a gente vai, Vera? Leve-nos. Para onde devemos ir. E o Vera me prometeu que é um pra quatro essa daí. Também. Olha ela. Chegou. Gente, essa daí eu tava muito ansiosa. Essa série é minha queridinha, gente. Ganhou vários Emmys, hein, Indri? Ganhou vários. Achei tudo merecido. Olha que linda. Eu sou muito fã dessa série. O poder... A Disney+, essa é sua favorita. WandaVision. Ah, eu acho que é. Eu acho que também, viu? A minha acho que também. Eu gostei muito. Eu gostei até quando ninguém tava gostando. Sabe aquele começo que várias pessoas reclamaram? Tipo, ai, não sei o que tá acontecendo. Eu já tava achando o máximo. Eu também gostei. Eu achei diferente. Mas essa peça aí, a gente fez pós assistir. Por isso que ela... Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Ainda mais porque também a gente tentou dar tudo que ela merecia, né? Exato. Não, e o detalhe aí da base. Com a ilusão dela, né? Isso. De Westview aí, da cidade. Foi muito bom o jeito que eles resolveram. Foi muito parecido com a gente... Eu e o Igor contando como foi que a gente tentou resolver o poder da Wanda Float, sabe? Sim, sim. Então, esse daí, o Igor e os escultores que estavam fazendo, acho que foi a Elisa. Meu, eles ficaram, tipo, muito tempo em call, assim, tentando resolver como que ia sair esses poderzinhos pra parecer meio que... É como se fosse um... É uma ilusão mesmo. É, mas é um nome. É holograma? Um holograma, isso. É, então, porque a base... A base tá... É uma madeira mesmo, mas ela tá meio misturada. A gente usou uma ideia semelhante com o Spider-Man 1-4, né? Exatamente. Do Far From Home. Exatamente. E ela tá de madeira, sabe por quê? Por quê? Por quê, Jérgio? Porque ela tem um par. Ah, ela vai ter... Tem uma... Tem que ter, né? Tem que ter, gente. Como que não vai ter? Afinal, é WandaVision. Exatamente. Porque pra mim, ela agora chama WandaVision. Ah, é tipo o Sandy Junior. É, virou o Sandy Junior. Cadê a WandaVision? A gente tentou. E olha o likeness dela, ela tá incrível. É, não, e o legal, só antes da gente mudar pra próxima peça, o legal que a gente já comentou várias vezes, quando tem essa material de resina translúcida atrás, se você na sua exposição aí na sua casa, você joga uma luz atrás... Nossa, dá um efeito muito bom. Dá um efeito muito bacana, né? Muito bom mesmo. E eu adorei essa roupa dela. Também gostei. Muito bom. Espero, quero muito ver ela em ação, né? Ah, mas eu acho que ela parece assim... Eu tô muito ansiosa pro filme do Doutor Estranho. Doutor Estranho, é. Não, ela tem que arrebentar, ela tem que arrebentar. Ah, agora ela tá no auge, né? Porque a gente viu lá no What If, teve o episódio do Doutor Estranho, foi incrível. Foi incrível. Não tem, ela não aparece e tal, mas assim... Mas ela aparece de zumbi? Tem do zumbi. Que deu, ela é zumbi, ela é zumbi. Quando eles mostraram, eu falei, gente, é verdade, imagina ela é zumbi, não tem como controlar essa mulher. É, vem legal. E aí, ó... Aí, a WandaVision... Mais um pra quatro. Mais um Legacy Replica. Olha ele. Será esse o meu cosplay? Não, não vai ser, gente. Esquece. Não sonhe com isso. Não sonhe com isso. Mas olha ele. O mozão. Mozão. Visão, mas querido Paul Bettany. Ah, eu adoro ele. Inclusive, eu tava vendo outro dia, tava vendo outro dia o What If e tem o Jarvis, e ele era a voz do Jarvis, né? Sim. Então... E é mó legal ele falando que ele não sabia, quando ele soube que não ia ser mais só a voz, que ia ter o ator, que ele não sabia se ele seria escalado, que ele ficou muito na dúvida, que foi o maior momento de angústia pra ele, que aí quando ele recebeu a ligação ele ficou super feliz, mas imagina. Não, mas... Ele foi em 2008 lá, 2007, será que quando gravaram o primeiro Homem de Ferro, nem a Marvel tinha esse plano tão... Exatamente. Podia ter uma ideia, mas... Então chamaram ele pra fazer, ó, você vai ser a voz aqui do computador do Homem de Ferro, e tá bom. E aí pra onde escalou esse personagem, é um case de sucesso. De sucesso. Imagina a agonia dele esperando a ligação, pra saber se ele ia com ele. Não, e mesmo depois, ele participa dos filmes, aí ele vira o visão e tal. Ele morre no Guerra Infinita. Muito triste essa cena. E aí depois chamam ele, ó, agora vai ter uma série. E essa série é incrível. É. E ele, pô, um baita personagem. E eu acho que ele continua como visão branco. Exatamente. E eu não acho que ele vai morrer, ele vai existir. E aí, ele achou, pô, agora pra mim acabou, aí tem a série. Nunca, sempre continua. Aí ele fala, pô, beleza, vai, tem essa série. Agora já era. Aí, não, não, ainda continua. E é legal mostrar que a capa de tecido, eu também gosto quando é capa de tecido, porque eu acho que aí você consegue fazer o que você quiser, porque ela é toda com arame, né? Aí, no caso dele, combina super, né? Super, né? Com o estilo da capa dele. Isso, porque como a capa dele é uma holografia, né? É um efeito já, né? A gente olhou bastante isso também, porque ela é bem fininha. Ela é um... Ela é translúcida, né? Eu achei que essa série, pra mim, foi muito conforto no coração, porque eu fiquei... Apesar de ter sido super bom o endgame, dá aquela dor, né? Aquela tristeza de tipo, ah, acabou, já era esse pessoal. Aí, quando eu vi a WandaVision, foi um consolo pra mim, porque... A Marvel não... Não, e essas séries, uma atrás da outra, tá demais. Nossa, tá muito. Toda, agora toda a quarta, antes era a sexta, agora toda a quarta, ah, vamos assistir. Sim. Então, excelente. Falamos aqui. Wanda e Visão, lindos. Lindos. Mas agora, a gente tem um lindo também, que é um dos meus favoritos, inclusive. Ih, essas pessoas não estão esperando, tô certeza. Esse ninguém tá esperando. Ninguém tá esperando. Joga aí, Vera. Joga aí, porque as pessoas vão se surpreender, tenho certeza, agora. Ai, olha ele aí. Capitão América. Na cena mais icônica. E ele é gigante, gente. Olha, eu falei isso aqui em Jadria. No cinema, assim. Uma das maiores cenas da história do cinema. Emocionante. Gente, ele é um pra quatro, ele é gigantesco. A gente mostrou um dez hoje. Isso, isso. É verdade, é um pra dez tá chegando no mercado, né? Isso, e agora a gente... Nossa, essa cena, On Your Left, a gente já falou dela aqui, mas eu não canso de falar. Depois, ó, chega em casa, bota lá no YouTube. Ixi, eu assisti. Não, eu vou react. Não, eu vou react. Pra ver a galera gritando no cinema, vocês vão se arrepiar de novo, tenho certeza. Então, mas quando eu tava fazendo... Quando a gente veio o briefing de fazer um outro Capitão América 1 pra 4 dessa cena, né? Eu assisti a cena, né? Porque a gente queria ver se a gente fazia ou aquela boquinha dele brava, né? Nossa, isso é bom. É. Mas a gente achou melhor, não, porque às vezes na peça não fica muito bom. Mas aí eu assisti e foi, arrepiou, tal, mas não chorei, né? Calma, calma, assiste com reaction. Tá bom. É porque ela tem o coração endurecido pro Capitão América. A gente sabe, né? Que tem essa história. É verdade, ela tem esse lance. Tem, eu sou... Eu não sou a teen, quero. Mas aí lembrando, a gente teve o trio, né? O Capitão, o Homem de Ferro e o Thor. E também o Thanos, um 4, na época do filme. Sim. Já saiu faz algum tempo, faz mais de ano. E agora a gente tá trazendo de novo um Capitão América também do Endgame, mas nessa pose que é ele sozinho, na verdade, não tem outras peças que vai fazer par. Tem a base ali com A, porque é justamente pra simbolizar aquela peça única, né? É, só ele ali, né? Vamos ter trocas ou não? É só esses braços, certo? Porque... A gente tem um escudo, né? Tem um escudo inteiro. É, tem que ter. Eu sei que ele quebrou, mas por tanto tempo, com o escudo inteirinho ali, né? Troca de braço. Olha aí a troca que a Jean comentou. Ah, tem que ter, né? O escudo... É importante, é uma peça importante. Ainda mais segurando ali o martelo. Foi seu favorito, ele? Do que do dia ou... Não, ele é o Capitão, meu favorito, né? Mas você vai deixar ele com o escudo inteiro quebrado. Ah, tem que ser a cena. Pra mim tem que ser a cena, porque essa peça era pra simbolizar a cena. É verdade. Já sei, compra ele com o escudo quebrado e aí compra o Falcon, que é um novo Capitão América ali. Mas sabe qual que eu quero comprar, na verdade? Nem ele, nem o Falcon. Eu quero comprar, eu quero comprar ela, Vera. Quem que eu quero comprar? Sua obra, Adriana. Você tá aí. Capitão Carter. Cara, eu tô muito empolgado com o Capitão Carter. A mais nova Vingadora. Eu quero ver ela de novo. Sim, eu todo dia espero ela chegar e ela nunca vem. Ela foi uma surpresa muito boa, né? Ah, é, tanto é que eles usaram no trailer, desde o primeiro trailer do Arif, ela sempre já tava revelada. E aí a gente fez ela com esse, nesse lugar meio amarelo, né? Que é a cena, ela é lá em Munique, né? Não, e assim, ela é alta, né? Porque ela ficou alta com o soro, né? Não, ela é enorme. Eu queria muito um filme com a atriz também. Com a atriz, né? Eu queria. Eu gosto muito dela. Eu gostava já da personagem da Agente Carter, mas casou muito legal ela de Capitão. E eu achei que foi uma ótima estreia. Tinha Agente Carter? Eu assisti alguns, eu não assisti até o fim. É, eu também, eu vi alguns episódios só, mas era legal. Mas era, era legal. E foi uma ótima estreia, né? Pro Arif. Sim. Não, o episódio dela é bem legal. Mas assim, eu gostei do episódio, só que eu achei que ele é muito parecido com a história do Capitão mesmo. Eu quero ver ela de novo. É, criar uma história dela. Exato, uma história dela. É, eles eram bem fiel a... Eu quero ver, tipo, pô, a Capitã Carter sendo... Ela, o que aconteceu de verdade no mundo, né? A gente não viu isso. Mas deu um gostinho de Quero Mais quando terminou o episódio, né? De querer saber o que foi. Mas eu acho que deve ter alguma coisa que vai acontecer no final da sua série aí que deve... Eu também acho. Essa é a cena do Arif, na verdade. Todo episódio você fica com gostinho de Quero Mais, né? É verdade. Todos os episódios... Ah, o episódio do Zumbi eu amei. Nossa, esse último que eu vi do Killmonger... E o nosso Zumbi... O nosso Zumbi... Esse eu não assisti ainda. Nossa, o do Killmonger eu fiquei... Puta, acabou. Não é possível. Agora que ia ficar bom. O nosso Zumbi Capitão América eu achei muito legal, porque a cena dele, Zumbi, é muito boa, né? É rápida, mas é legal, né? É rápida, mas é boa. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.